Na marma, é deva na marma, bombe tu anadiva. E na marma, é deva na marma, bombe tu anadiva. Nós temos uma marma, é deva na marma, bombe tu anadiva. Nós temos uma marma, moram em Checa, tomam, bebem, e eu vou ouvir a cerveja. Nós temos uma marma, nós temos uma barra de cerveja, mas nós temos uma garra. Porque nós temos uma garra de cerveja, mas temos uma peça de cerveja. Não se senhora, meu filho. Eu tenho que dar uma coisa muito boa, mas não me ligam aqui, mas não me ligam aqui. Ela se diga, porque eu não adoro ele, mas não me ligam aqui, mas não me ligam aqui, mas eu não me ligam aqui. Não, tudo que eu falo, se você não se apresenta aqui, e não me ligam aqui. Essa é a minha mãe, A gente vai fazendo isso porque é assim que o que você faz a minha vida? A minha vida não vai ficar com nada, eu só vim com a minha vida. E eu vou ficar lá atrás e não vou ficar no meu pé! Vamos lá, nossa irmã. Viu, gente, a tua mãe? A minha filha é um cara de telefone? A minha vida! Eu não tenho nada de amor, meu irmão. E aí, o que? O que é isso? O que é isso? Ei, eu sou eu. Então, você tem o dinheiro? Não tenho. Então, ela é 24 horas, 12 mil, para você dar. Não tenho nem 5 mil. Você vai se pegar. Isso é muito. Então, você tem ou não? Não tenho, mas eu tenho 5 mil, ainda mais 6 mil. Então, você tem 12 mil, porque eu não tenho, então nós vamos lá para o seu sangue. Não, não me faça. Por que eu desculpe? Não, não me faça, porque eu desculpe como eu. 24 horas eu não tenho. Você tem 24 horas. Você tem 24 horas. Mas eu não tenho 5 mil. Então, você não se preocupa. Então, você não se preocupa. Então, você não se preocupa. Não, não se preocupa, mamãe. E por que você não se preocupa? 8 mil. 7 mil. Então, você pergunta sobre cigães, agora não tem nem você? Não, eu tenho 5 mil. Você tem uma hora para o seu sangue. Se não irá para o seu sangue. Não tem. Não nem os strengthening. Ouve o seu sangue. Ouve o seu sangue. Ouve o seu sangue. Vão me derramar! Por quê? Você não tem dinheiro? Eu não sabia! Você... você... você se odeia de nós? Ou por quê? Eu vou te falar que você não tem dinheiro para você, não é? Nós somos sobre você alguma coisa, ou por quê? O que você acha de você? Dá dinheiro, você sente? Não, desculpe! Você está me desculpe, não você está aí! Você vai me desculpe, você está me desculpe, não é? Não, não tem! Eu não me desculpe, não tem vizinho! Você quer que eu desculpe? Você não me desculpe, não tem vizinho! Eu não desculpe! Tchau, 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 tchau.